Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, ontem na terça-feira começou o evento de aniversário eu tinha falado já pra vocês que tinha sido vazado e tudo mais o evento vai ter duração de uma semana então terça-feira da próxima semana, dia 26 de setembro o evento já termina, realmente é um evento bem curtinho não tem muita coisa, a gente sabe que chegou o novo design do ônibus de batalha eu falo novo entre aspas, porque a única coisa que mudou foi o número agora o número 6, completando 6 anos do lançamento do Battle Royale mas o resto do ônibus, todas as fitinhas, o balão e toda a música continuam a mesma coisa dos últimos anos não que seja ruim, porque eu sei que muita gente gosta desse balão de aniversário outra coisa que chegou para o tempo limitado, só durante esse período do evento são os itens comemorativos, que são os balões, bônus de aniversário e também os presentes e esses itens estão envolvidos nas missões desse evento que vocês podem ver aí na tela são missões muito simples, completando 5 missões você consegue todas as recompensas uma picareta, spray e também a mochila de comemoração de 6 anos mochila clássica de aniversário do jogo e cada missão além disso também concede 20 mil de experiência uma delas é para você desejar um feliz aniversário ao motorista do ônibus dançar com personagens em duas partidas diferentes coletar 3 presentes de aniversário esses presentes você encontra ali no lute do chão, em baú e tudo mais bem aleatório, mas bem fácil de fazer pouse durante o sexto aniversário do jogo 4 vezes, basicamente só você jogar 4 partidas aí no evento consumir 5 bolos de aniversário e os bolos, como sempre, também estão nos locais nomeados então todo ponto nomeado do mapa, mais ou menos no centro vai ter um bolo de aniversário com vários pedaços para você consumir, dá para fazer tranquilamente uma partida também e a última missão para você usar 6 balões como eu falei, o item voltou também aí nesse evento e outra coisa com relação a item, a gameplay foi as novas 3 perks lançadas uma delas, que é o balão de salto ela é uma perk para o tempo limitado também só nesse evento de aniversário, beleza? então terça-feira da próxima semana ela vai sair, que você ganha um balão ao saltar obviamente ela vai sair, porque tem relação com balão e tudo mais mas as outras duas perks vão ficar até elas serem retiradas daqui um bom tempo não sei, ou vão ficar para sempre porque a perk faro de sangue inimigos atingidos por disparo do seu rifle de atirador perito ou seu arco ficam marcados brevemente e também um deslize cartucheiro ganhe cartuchos de espingarda ao deslizar é uma perk muito interessante para quem sofre para ficar coletando munição na partida, beleza? então está aí o resumo desse evento de aniversário só para fechar aqui, na verdade uma parada importante com relação ao competitivo presentes de aniversário não estão inclusos nos torneios e nos torneios os balões só podem ser obtidos através da perk balão de salto, beleza? então está aí, se você joga torneios e tudo durante esse evento de aniversário vai ter essas exceções somente para esse modo mais competitivo e gurizada, agora mudando de assunto eu quero falar sobre uma recompensa ou algumas recompensas que a Epic Games está dando a certas contas por conta de um evento bem antigo olha só o que o Anzites falou aqui como muitos podem ter notado hoje cedo alguns jogadores foram surpreendidos ao receber parte das recompensas do Indique um Amigo 2.0 do Fortnite que foi realizado no ano passado muito tempo atrás em dezembro de 2022 a Epic Games desabilitou temporariamente o programa e nunca mais o reabilitou por isso que não foi, claro, temporariamente um erro da Epic no entanto, à medida que nos aproximamos do Indique um Amigo 3.0 parece que eles finalmente se lembraram de descontar o progresso não utilizado do evento 2.0 essa deve ser a explicação para o inesperado recebimento das recompensas agora então muita gente está recebendo agora na conta a mochila do evento, o spray, envelopamento, picareta ou até mesmo a skin que foi de graça do evento Indique um Amigo do ano passado foi por conta de um erro da Epic que eles terminaram no evento antes da hora então todo o progresso depois desse erro que a Epic acabou desabilitando o evento foi contabilizado por isso muitas pessoas estão recebendo itens na conta se você receber alguns itens desse evento também todos os itens ou somente alguns fique feliz que a Epic Games finalmente se ligou disso aí e de fato confirmando ainda mais para a gente que o evento Indique um Amigo 3.0 vai chegar que eu já comentei com vocês que foi vazado que os itens gratuitos vão ser uma nova versão desse conjunto aí da skin do cogumelo vai ter a picareta, a mochila dele também a gente não sabe quais serão exatamente os itens mas tudo indica que vai ser esse estilo dourado e também um pouco avermelhado que foi vazado aí na picareta do conjunto ainda alguns meses atrás, beleza? então esse bug que ocorreu no último evento Indique um Amigo agora foi corrigido, o pessoal recebendo recompensas confirma que de fato esse próximo evento vai começar em breve assim que tiver a confirmação da própria Epic anunciando todos os itens gratuitos claro que eu vou estar mostrando aqui no canal para vocês também mas já fique ligado, são itens que acho que a galera vai gostar porque a skin do cogumelo eu acho bem interessante de fato seria legal ser uma skin gratuita com um estilo diferente chegando no próximo evento e agora falando de mudanças que aconteceram hoje a Epic Games modificou, ajustou alguns itens da Lootipool olha só essa imagem bonitinha que o Anzitz fez colocando todos os detalhes teve um buff aí na arma de raios do Zig e do Chop cadência de tiro aumentado de 15 para 16 e tempo mínimo de carga reduzido de 0,5 para 0,2 buff também no arco cabombástico da Tenitina aumento na taxa de tiros de 0,33 para 0,75 e tempo de recarga reduzido de 1,3 segundos para 1 buff no rifle de assalto do caos com supressor a gente pode ver o dano que mudou, aumentou 1 de dano de cada raridade e também cadência de tiro aumentada de 6 para 6,5 a SMG Ferrão do Armando Metralha foi buffado também aumentou 1 de dano ali e o coice vertical reduzido de 7 para 5,5 agora armas nerfadas rifle de assalto MK7 do Fundação o dano reduzido de 23 para 22 e cadência de tiro reduzido de 10 para 9,5 nerf no lançador de granada adesivo cadência de tiro reduzido de 84 para 72 tempo de recarga aumentado em 0,6 segundos e tempo de resfriamento de 1,25 segundos ao trocar de lançador então ele foi bem nerfado não é uma arma que muita gente estava gostando de usar e nerf por fim no suco glup provisões de combate agora dão 1 em vez de 2 redução ao obter reivindicando o ponto de captura da ilha de saque ou ao eliminar os chefes de torres de rádio em diferentes modos então no modo solo de 2 foi para 1 no duplas 4 para 2 no trio 6 para 3 e no esquadrão de 8 para 4 realmente foi um nerf bem significativo também então está aí as últimas mudanças que a BK Games aplicou hoje ajustes na loot pool muitos itens foram modificados então é bom você prestar atenção nessas mudanças aí, beleza? mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, comenta o que você achou do evento de aniversário desse ano que tipo assim não tem muita coisa convenhamos é um evento bem simples eu vou comentar no próximo vídeo inclusive algumas coisas que a BK Games poderia lançar tá ligado? por exemplo, skin de aniversário que é uma coisa que até hoje não teve no jogo é uma loucura pensar isso que 6 anos já do Fortnite Battle Royale em todos os eventos de aniversário não teve nenhuma skin sendo lançada nenhum evento um pouco mais importante eu não sei se a Epic não quer sei lá fazer evento de aniversário importante porque aí a tensão é para o Fortnite ou eles é uma época ruim porque eles já estão pensando no final do ano lançamento de nova temporada novo capítulo mas realmente eu acho que os eventos de aniversário eles deixam um pouco a desejar esse aqui por exemplo na minha opinião ficou bem sem graça não teve muita coisa mas enfim pode comentar a sua opinião sobre isso também mas então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui fui